Estamos aqui com o Ricardo Santos e o Daniel Sobralense, que estão em breve se despedindo do Calmar FF. Vamos fazer algumas perguntas breves para eles. Daniel Sobralense e o Ricardo Santos. É na verdade, não é que eu falo em português. Então, Daniel Sobralense, como você se sente em abandonar uma equipe que você jogou por quase 4 anos? Eu não estou abandonando, né? Isso não é um abandono. Estou me transferindo para outro clube, porque lá estão me dando as condições melhores para trabalhar. Faz um contrato de 4 anos. E aqui no Calmar, chegou o momento que chega ao fim. Chegou o momento que chegou ao fim, né? Não tem como renovar aqui. É muito difícil jogar aqui. Os caras não estão me deixando mais feliz. Não estão me deixando muito estraçado. Não estou conseguindo mais desenvolver um bom futebol aqui. Adiós! Adiós! Os jogadores estão muito sem criatividade. Não está acontecendo mais aquele futebol. Aquele futebol jogado, bonito. Mas, infelizmente, assim, né, velho? Não posso ajudar os caras, né, velho? Os caras que tem que se ajudar, velho? Não posso entrar dentro dos caras e fazer os caras jogarem, né? É isso aí. Então, tem que sair para o outro clube. Obrigado, Sobral. Seu limite acabou já dessa pergunta. Vamos passar para o Ricardo Santos fazer a minha pergunta. Como você se sente em abandonar o clube? Seja mais breve, Ricardo Santos, em relação ao seu companheiro Sobralense. São quase quatro anos aqui no Calma. E eu acho que chegou um momento que a gente fica saturado e... O momento que a gente fica saturado. Então, acho que está na hora. Acho que já passou da hora, mas eles não querem me liberar. Alô. Jogador realmente muito... Fala, tudo bem? Com ego muito alto. Tudo bem, vamos para a próxima pergunta. Estamos aqui com o Ricardo Santos e o Daniel Sobralense. Vamos à próxima pergunta com o Ricardo Santos. Com o Daniel Sobralense, perdão. Daniel Sobralense. Como você está se sentindo hoje fisicamente? Quais são as suas expectativas para a sua nova equipe? Quais são as suas aspirações? É ganhar título. Infelizmente, aqui não dá mais para ganhar título. Os jogadores estão muito sem personalidade. Aqui, infelizmente, a gente tem que... Ganhar muito o clube. Eu pensei bastante antes de decidir isso. Dá para não tocar, então, porque aqui é uma coisa... Não é todo mundo que pode usar, então. São coisas que combinam, né? Com o dia a dia. O jogador de futebol. Me deixa mais bonito ainda, né? Se vestir bem. Aqui o Bandeira do Brasil. Infelizmente, ano que vem não vai ter mais vasilhas. Pode ter, né? O cara de pelo do Pedro pode estar... Está sendo contrário. No Bandeira do Brasil. E... Tá, então as suas expectativas são títulos. Essa é a sua frase. Títulos, é verdade. Sua palavra. A gente não está em condição de disputar títulos no momento. Infelizmente. Bem. Muito bem. Ricardo Santos. Como você vê o seu futuro próximo? Quais são as suas aspirações? Seus desejos? Em relação ao futuro? É isso. Trocar de clube. Se não, um contrato novo. E ser artilheiro. Que é o meu sonho. Que ainda não aconteceu, mas... Em breve isso vai acontecer, com certeza. E continuar lutando. É isso. É isso aí. Então essa aqui foi a nossa... Primeira entrevista breve com o Ricardo Santos. Vai lutar, velho. Vai para você. E Daniel Sobralentes. Então a gente pede para que vocês dêem um tchau para a nossa equipe aqui. Obrigado. Obrigado a vocês. E... A gente possa... Com certeza esse verão... E a gente pode marcar agora e jogar contra. A gente vai apostar o... O café. O café não, velho. Vamos apostar aqui. O almoço. O café vai cair. Agora vai ser o almoço. O almoço. Tá bom. Beleza. O Sobral vai cair. Dá um ligado lá que vai ser o meu próximo carro lá. Lá? Sorento? Sorento não. Aquilo ali foi o Sporting. Então... Deixamos por aqui a nossa entrevista. Nossas perguntas para os nossos jogadores. Um abraço. Tchau.